Mais uma, João, uma das perguntas que está enrolando em todos os grupos aí, que não é nem uma pergunta, é uma afirmação plantada pelo outro lado, que você vai nomear como secretário de Segurança Pública, Geraldo Alckmin, se eleito. Nem por cima do meu cadáver. Que história é essa, João? Mas é um absurdo completo. Primeiro, nós temos que ganhar a eleição. Segundo, ninguém, não houve nenhum nome mencionado, nenhum nome. Nem Geraldo, nem Pedro, nem Fernando, nem Francisco, nem José, nem Maria, nem Fernando, nada. Primeiro, nós temos que ter humildade, ganhar a eleição no próximo domingo, com o seu voto, com o seu apoio, com a sua confiança. E não tem o menor sentido isso. Eu não quero desrespeitar nem o Geraldo Alckmin, nem ninguém. Mas não há nenhum convite para ninguém. E eu já disse, volto a repetir, repito, isso não é para falar mal do Geraldo, nem de ninguém. Mas eu volto a repetir aqui para vocês, ao lado da Joyce. Quem vai comandar a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo será um policial. Não será um policial, não será promotor público, não será ninguém fora da área de polícia. Polícia civil e polícia militar. Quem vai comandar é quem sabe comandar. Quem sabe os procedimentos necessários na área de segurança. Não tenho nada contra os promotores também, quero deixar claro aqui. Não, mas é cada um no seu espaço, né? No seu espaço, no seu campo e com a sua área de atuação.